Vou imprimir todos os meus 18.700.000 seguidores, e o Johnny vai escolher um seguidor aleatório para ganhar essa BMW 320i. Mais tarde... A gente está indo entregar a BMW para o ganhador, a gente está indo para Cândido Rodrigues, interior de São Paulo, aproximadamente 4 horas daqui. Então vem com a gente, vamos acompanhar a gente entregando a BMW para ele. Acabamos de chegar aqui na cidade do ganhador, em Cândido Rodrigues, interior de São Paulo, agora a gente vai encontrar com ele na casa dele. Você segue o Ruyter? Aqui irmão, aqui ó, para você, sua BMW. Mano do céu. Você acabou de ganhar na BMW, irmão. Mano do céu, que alegria. Irmão, só a chave. Pode ajudar ela? Pode, pode. Trabalho desde os 12, na roça toda, agora já sou registrado, e essa casinha aqui é da minha mãe. Ganhou de 100 CDHU, tudo, então vou ajudar ela, vai terminar de pagar ela. Aí vai vender o carro, vai usar, vai vender? Eu vou lutar durante um tempo, mas depois vou vender para ajudar ela a terminar de reformar a casa. Meu Deus, irmão, parabéns. Obrigado, hein. Mudança de vida, irmão, mudança de vida. Não precisa acreditar ainda, o carro está aqui muito pouquinho acreditar ainda, meu Deus. Agora o carro vai ajudar a transformar esse sonho e a derrota em realidade. O maior sonho dela é ver essa casa terminada. O conforto dela é mais importante para mim. Quando ele me ligou, fiquei em choque, não caiu a ficha até agora. Cara, estou muito feliz. E para quem não acredita, cara, é real, de verdade. Sigam, curtam, com todas as redes deles. O cara é foda. Você quer aprender a fazer isso de clipar? Quer ou não quer? Clipa do nosso. Eric, 100 mil reais em 3 dias vendendo, sem aparecer, sem gastar nada, só com o telefone. Não entendia nada sobre isso. Magrão aqui, esse mês passado, 37 mil reais, sem gastar nada. Esse mês, 60 mil reais, tudo do telefone. Dani, 15 anos, 70 mil reais, quer fazer a mesma coisa? Eles criaram uma comunidade sobre clipadores. Os clipadores e pessoas de canal Dark, de crescer público na internet, sem aparecer, sem gastar nada e vender alguma coisa para essa audiência.